Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e esse vídeo aqui eu vim para trazer para vocês as últimas atualizações que foram feitas no jogo, as últimas mudanças referentes ao patch do dia 16 de julho, beleza? Então eu vou passar para vocês os tópicos mais importantes aí, as alterações mais importantes feitas no hotfix, né? E beleza, vamos lá! Ok, começando aí pelos pips, né? Agora os pips eles não conseguem mais atravessar portas fechadas em cantos, tá? Antigamente essa porta aqui fechada dessa forma que o pip conseguia atravessar por ela, tá? Agora ele não consegue mais, isso não é mais possível, tá? Outra alteração nos pips também é que agora eles plantam trigo das neves, tá? Agora eles conseguem plantar, antigamente eles não estavam plantando, então agora eles estão plantando aqui trigo das neves de maneira selvagem, beleza? E mais uma pequena alteração também na parte aqui da reserva natural, né? Agora os duplicantes estão de fato ganhando bônus, né? Que eu vou pegar o Ariel aqui, ó, vou trazer ele pra cá Olha só, o Ariel entrou Vamos dar uma olhada aqui agora nos bônus do Ariel Ariel, olha lá, reserva natural mais 6 de moral Então agora a reserva natural tá dando bônus também E os pips não atravessam mais cantos de parede e estão plantando o trigo das neves Bom, agora a atualização provavelmente aí é a parte mais importante desse hotfix aí, né? Que foi referente, deixa eu abrir o mapa aqui Que foi referente aos geysers e fumarolas, né? Foi refeito os cálculos aí dos geysers e fumarolas, tá? Começando pelo geyser de lama fria, tá? Ele foi o único que tomou o nerf, tá? O geyser de lama fria tomou uma nerfada aí E agora me parece, pelo que eu tô vendo aqui Que ficou bem difícil do geyser de lama fria ficar acima de 7kg, viu? Ficou bem difícil dele ficar acima de 7kg por segundo, Diego Acho que só tem um aqui que veio com mais de 7kg O restante veio todos abaixo de 6kg Tá? Então tomou uma nerfada aí o geyser de lama fria Mas não parece que vai afetar muita coisa não, tá? Ele ainda continua muito forte, tá? Mesmo tomando essa nerfada, ele continua muito forte Porém, por outro lado, né? Vamos dar uma olhada aqui nos demais Olhem só agora que interessante O geyser de dióxido de carbono, tá? Agora a gente tá com a média aí do geyser de dióxido de carbono De mais ou menos aí 600g por segundo A menos 55 graus, né? Ou seja, a gente já consegue enxergar uma luz no fim do túnel Aí pro geyser de dióxido de carbono Que era completamente inútil no jogo, né? Era uma quantidade ridícula de dióxido de carbono que ele soltava Tá? Agora ele já começa a abrir as asinhas aí Já começa a ser uma estrutura diferenciada no jogo, né? As outras fumarolas também receberam uns buffs, tá? Então, por exemplo, aqui as fumarolas de hidrogênio Pode ver que elas estão com uma média bem maior 300, 300, 350, 375 676g por segundo de hidrogênio O que mais? 246g Então estão todos, agora, estão todos acima de 200g Tá? A fumarola de hidrogênio Mas eu acho que nesse patch o mais importante É a fumarola de vapor, tá? A fumarola de vapor tomou um buff gigantesco Tá? Agora ela praticamente aí tem Tem o mesmo A mesma vazão aí da fumarola de vapor frio Né? O que nos permite agora fazer isso aqui, ó Isso aqui agora é possível Tá? Temos aqui uma turbina a vapor Tá? Somente com duas É... Com duas saídas abertas Tá? Produzindo energia incessantemente Porque eu não coloquei bateria aqui, né? Então ela tá produzindo aqui sem parar Através de uma fumarola de vapor Tá? Essa fumarola aqui, ela produz Quase 3kg por segundo Né? É... A turbina com dois... É... Com dois... Duas entradas abertas aqui Cada uma vai produzir 400g de água Né? Vai puxar 400g de vapor Então aqui a gente tá utilizando 800g de vapor por segundo E a fumarola tá produzindo Quase 3kg de vapor por segundo Tá? Se você achar uma fumarola de vapor Quente agora na sua base É energia grátis, tá? Pode botar uma turbina em cima E ser feliz Tá? Porém, eles também diminuíram A... A sobrepressão da fumarola de vapor frio Tá? Agora ela... Ela entra em sobrepressão Com 5kg Então faça uma área grande Tá? Pra esse vapor ficar... Pra você conseguir utilizar esse vapor, né? Ou então coloque mais turbinas Pra você poder usar melhor esse vapor Tá? Porque ela tá entrando em sobrepressão A 5kg Antes era 15kg, tá? Mas antes era ridículo Ela soltava 100g de vapor por segundo No máximo 150g de vapor por segundo, tá? Então... É... De fato, agora nós temos Energia grátis E muito fácil de ser conseguida no jogo Bom, foi feita uma pequena alteração É... De qualidade de vida Referente às plantas, tá? Então agora Caso você desenraize uma planta Que ela já tá pronta pra colheita Por exemplo, aqui o lírio milagroso Deixa eu limpar aqui o chão Opa Deixa eu limpar o chão aqui Aí, pronto É... Antigamente se você desenraizasse Uma planta que tá pronta pra colheita Você perdia a colheita dela, tá? Agora isso não acontece mais, tá? Agora se você desenraizar ela Olha lá O lírio milagroso A flor de lírio milagroso Cai no chão, tá? Então... Vai ajudar aí É uma alteração de qualidade de vida Vai... Vai ajudar bastante essa parte aí Porque principalmente no início, né? Que você vai desenraizar uma planta E ela tá... E ela tá pronta pra colheita E você acaba perdendo a colheita dela Aí você é obrigado a primeiro colher Tá? Pra depois desenraizar ela Agora isso não é mais necessário Bom, vamos lá Foi feita uma grande alteração aí Na parte das comidas, tá? Do jogo Uma alteração bem interessante, tá? Foi feito um balanceamento aí Na quantidade de calorias das comidas E foram feitas algumas modificações aí De local, né? Por exemplo O churrasco voltou pra churrasqueira Porém ele caiu agora pra comida boa, tá? Ele é mais três Ele continua dando quatro mil calorias Tá? Mas ele passa a ser mais três agora O... O churrasco, tá? Foi adicionado o peixe frito, né? Que utiliza o filé de pacu Tá? Aqui no nosso fogão a gás Nós temos agora as novas artes já Tá vendo? Do... Motion Wrap Surfing Turf Pais Tofu Frost Burger Tá? Esse Frost Burger aqui Realmente Muito bom Tá? Concede aí seis mil calorias Qualidade divina Mais seis Tá? É a comida mais... Mais forte do jogo atualmente Utiliza churrasco Passou a ser uma matéria-prima comestível Tá? O... O churrasco passou a ser uma matéria-prima comestível Porque agora Ela é utilizada no Surfing Turf Tá? Que também dá seis mil Tá? Calorias Porém Ele é... Mais quatro, tá? É qualidade ótima É... Perde ainda pro pão apimentado Em termos de qualidade, tá? É... Mas o Frost Burger Realmente é a comida mais forte do jogo Atualmente, tá? É... Também foi feita alterações de... É... No Tofu Tá? O Tofu agora ele passa a dar 3.600 calorias Tá? Já passou a valer a pena Fazer o Tofu Porque... Ficou mais balanceado aí E essas daqui são as novas artes Das comidas novas, tá? Aqui nós temos o filé de pacu O Tofu já tava assim já, né? Aqui é o... É o cogumelo Né? O... É... O rap... Mushroom Rap, né? Eu acho que é o nome É... Mushroom Rap Tá? O Spice Tofu Tofu apimentado O Surf and Turf Tá? O filé... O pacu frito, né? O peixe frito E... O... O burger O Frost Burger Beleza? Bom, parece que Enfim Finalizaram a arte aí Dos monumentos, tá? Agora Essas são todas as artes Que tem Disponível no momento No jogo Tá? Dos monumentos Por enquanto Eu acho que Eu acho que eles não vão adicionar mais nada Provavelmente Se vier coisa mais pra frente no jogo Provavelmente vai ser DLC Tá? Ou provavelmente Conteúdo pago Provavelmente, tá? Não duvidem da Clay, tá? Provavelmente Se adicionar mais algo Referente aos monumentos Vai ser nesse sentido Tá? É... Mais uma alteração também Importante De qualidade de vida Que foi feita Nos canos e tubos Tá? Agora É... Os canos Com líquido parado dentro Agora você consegue Movimentar Mesmo Se não tenha É... Entrada ou saída, né? Por exemplo Aqui, ó Tá vendo? Ele seria obrigado A estar grudado Numa saída verde aqui Pra que isso acontecesse, tá? Pra que eu conseguisse Tirar essa água Daqui de dentro Porém Eles... Acho que eles fizeram Algo errado Porque se eu conectar Esse cano aqui Na... No verde aqui, ó A água começa a voltar Pra lá de novo Não faz sentido Tá? O certo era Era a água permanecer Separada Porque... É... A bomba aqui Ela estaria empurrando A água, né? Uma saída verde aqui Não... Não tá fazendo muito sentido Não nessa parte Mas pelo menos agora A água não fica mais parada Dentro do cano Caso não tenha Uma saída verde antes, né? Bom Foi feita uma alteração Importante aí No... No... Desoxigenador De ferrugem, né? Uma alteração Que já vai ajudar A gente na nossa Base nova E agora O... Input, né? Do... Dele tá maior, né? Ou seja Ele consegue Colocar mais material Pra ser... É... Pra ser processado, tá? Dentro do... Do desoxigenador De ferrugem Tá? Isso vai ajudar bastante Porque era pouca coisa Então os duplicantes Tinham que ficar indo Toda hora Colocar material Até a gente conseguir Liberar o... O autocoletor, tá? Então agora Ele passa A armazenar Mais material Pra ser processado E... O resultado dele Além do cloro E o oxigênio É minério de ferro, tá? Agora ele libera Minério de ferro Tá? Então o ferrugem aí Passa a virar O minério de ferro No jogo E o sal Né? Dentro dele Passa a virar o cloro Tá? Então alterações aí Importantes Feitas no desoxigenador De ferrugem Bom, mais uma alteração gráfica Feita referente A parte dos objetivos Né? Agora Deixa eu dar uma olhada Aqui Agora quando você É... Completa algum objetivo Aqui você tem uma animação Referente a esse objetivo Que foi completado Quer ver? Vamos pegar aqui uma Por exemplo Aqui ó Tem 20 duplicantes Vivendo na colônia De uma vez Então vamos colocar Mais alguns duplicantes Aqui atualmente Eu tô com 12 Vamos colocar mais 8 Aqui Aí 20 duplicantes Ó Vamos ver se a gente consegue Completar lá o objetivo É... Era pra ele ter aparecido aqui Eu acho que ele tem que esperar Mais um pouquinho Tem que esperar os duplicantes Entrarem de fato Aqui na colônia Vamos colocar mais um pouco De duplicante Aí 28 duplicantes Comida tem de sobra Só não vai ter lugar Pra dormir Mas eles se viram Tá? Agora parece uma animaçãozinha Referente a isso aqui Ele dá um... Dá um estralo e... E mostra que completou isso aqui Mas eu acho que... Como eu tô usando o debug Pra colocar eles aqui Talvez demore um pouco Pra... Pra atualizar Essa... Essa missão aí Mas colocaram um efeito Agora de... De completar a missão Tá? Bom Nós uma alteração De qualidade de vida Feita aqui né Eles alteraram Aqui em cima A parte do painel Aqui Deram uma enxugada Aqui na parte superior Tá? Colocaram um botão aqui De visualizar o relatório E um botão De abrir o menu E colocaram a rotina aqui Tá? A rotina saiu daqui Do... Da parte aqui Do ciclo aqui Do reloginho aqui E passou pra cá No refeitório Tá? Porém Por outro lado Tá? Agora o duplicante Trabalhar num maquinário Onde o ambiente Tá iluminado Ele ganha um bônus De 15% Tá? 15% de eficiência No trabalho Então ele fica 15% Mais rápido O duplicante operando Um maquinário No local iluminado Tá? Então muito importante Essa mudança aí Tá? Faz com que realmente Seja interessante aí Colocar uma lâmpada Por exemplo Na refinaria Na parte onde você Produz sua comida Tá? Todo local Onde o duplicante Vai ter que operar O maquinário É... No granulador de rochas Tá? É interessante você iluminar Que ele vai ganhar Uma eficiência aí De 15% Tá? Uma pequena alteração Também na... Na luminária Tá? Agora a luminária Ela dá um decor positivo Tá? Ela não tava dando Beleza? E essas foram as alterações Mais importantes Tá? As outras São só correções São coisas básicas aí Que não faz muita diferença No gameplay não Tá? É... Espero que vocês tenham gostado A gente se vê Provavelmente No próximo patch importante Tá? Eu não faço em todos os patches Eu faço somente Nos que fazem mudanças importantes É... A gente se vê lá Deixa aí nos comentários Se você ficou com alguma dúvida Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma